Pô, que maneiro que foi, uma correria, e agora, e é impressionante que a galera nem tem ideia disso, né? Eu, por exemplo, te acompanho e nunca confesso. As pessoas só veem a ponta do iceberg, se você olhar pra baixo, o iceberg tem muita coisa pra baixo. Mas tinha alguma referência, Maurício, assim, você tinha alguma referência? De humor? Chico Anísio sempre, né? É, o humor é mais assim, quero ser que nem esse cara, quero ser igual aos caras. É, cara, assim, não, nunca falei assim, ah, eu quero ser igual ao Chico, nunca falei que queria ser igual ao... Nessa Capitinga, nunca falei que queria ser igual ao Tom, nunca... Eu queria fazer, né, fazer aquilo que eu tava descobrindo que era legal. Então, comecei a trabalhar em rádio e fui descobrindo que eu tinha dom pra fazer aquilo dali. Muito cru ainda, mas a rádio me preparou bastante pra aquilo dali. E na época, mesmo antes da rádio, cara, eu tinha conseguido falar com o Tutuca, um comediante falecido, Tutuca. É, aquele... Mó, ele fala desse jeito, assim, tadinha, seu menino. Ah, como é boa essa secretária. Ah, se ela me desse embora, não sei se você lembra dele, Tutuca. Cara, esse cara, porra, esse cara foi maravilhoso comigo, esse cara me explicou um montão de coisa. Eu ligava pra ele, da rádio, Tutuca, eu não tô conseguindo fazer determinado personagem. Porque quando eu comecei a fazer a patrulha, era ao vivo, cara, eu fazia... No primeiro dia, quando eu acabei a patrulha, o GG falou assim... Eu falei, e aí, GG, ele tá uma merda. Caraca! Eu falei, mas por quê? Ele falou, você não tá mudando o tipo. Eu falei, não, mas eu mudei as vozes. Não, não é mudar a voz, é mudar o tipo. E eu não entendi aquilo. Eu não entendi de forma alguma aquilo, né? Aí, no outro dia, eu vinha, mas... Entregava ali e fazia... E aí, GG? Pior do que ontem. Mas por quê? Você tem que mudar o tipo, meu filho. Você não tá mudando o tipo. Era um programa ao vivo, né? E eu não entendia isso. Liguei pro Tutuca um dia, falei, Tutuca, porra, tá acontecendo isso, 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 isso. O GG tá falando que eu não tô mudando o tipo, mas eu tô mudando a voz. Ele... Não, porra, faz o seguinte, vem aqui pra casa que ele sabe que tá errado, mas ele não sabe explicar como fazer o certo. Vem pra cá. Aí, eu fui pra casa dele. Aí, chegou lá e falou, ó, porra, presta atenção, Manfrini. É... Eu vou fazer uma voz aqui, vou fazer um pivete. E com essa mesma voz, vou fazer um padre, com essa mesma voz, vou fazer uma bicha. Eu falei, tá bom. Aí, ele pegou e fez assim, aí, cumpade, negócio é o seguinte, encosta aí, encosta na parede, me dá o relógio, me dá a pulseira, senão eu vou dar um teco na tua testa, irmão. Isso é um... É um... Pivete. É um pivete. Com essa mesma voz. Meus amigos, hoje, aqui nesta paróquia, vamos celebrar o casamento do João Roberto e da Alice de Souza. Isso é um padre. Agora, eu vou fazer uma bicha. Ai, gente, para, que que é isso? Tira. Tá vendo? Com a mesma voz. É. Aí, falou, isso é mudar o tipo. Você pode usar a mesma voz para fazer vários personagens. Você tem que mudar o ritmo, mudar o jeito de falar, mudar a entonação, um tom mais alto, um tom mais baixo. Cara, aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Abriu tudo. Abriu, meu irmão. E aí, no outro dia, eu cheguei na rádio, meu irmão. E aí, ó, regacei. Quando acabou o programa, o GG, porra, é isto, cacete. E aí, por que que tu não fez esta porra antes? Falei, porra, não sabia, cara. Não sabia, porra. E aí, ó... Vamos lá.